Fala galera do quadro Muscle Minute de hoje, hoje vai mais uma dica do exercício de peitoral, um exercício chamado supino invertido, chamado canadense, o antigo supino canadense. Ele pega o que? Somente a parte inferior do peitoral, procurei trabalhar as fibras no sentido inferior, sempre trabalhando contração, sempre com contração, jogando peitoral contra peitoral. Nunca, nunca lembrando, contando a repetição, sempre indo na sua falha. Essa é a dica do Muscle Minute de hoje, Bruno Moraes, Dark News Nation, tamo junto! A CIDADE NO BRASIL